Corvado, dado ao necra, já não distingo Hoje da manhã vidrado num quadro que eu trago sempre comigo Uma pequena casa rasa que roça um lar antigo Paz da cabaça abraça-me a mulher e o filho Perdidos num ponto que te encontro bem longe do rio do liço Ouvindo cascatas e matas, uivos e o nosso intuito Fluizes sem intulho, predizes que não caem como uma chuva de chumbo Rodízio de dias que já não passam a correr Dias tão vividos que eu duvido que eu venha a morrer Dias tão vividos que eu duvido que eu venha a morrer Garanto que a garganta canta durante este pequeno instante Garanto que a garganta canta durante este pequeno instante Garanto que a garganta canta durante este pequeno instante Garanto que a garganta canta durante este pequeno instante Garanto que a garganta canta durante este pequeno instante Garanto que a garganta canta durante este pequeno instante Garanto que o teu destinoруп Legenda Adriana Zanotto